A macaca é dezessete mesmo, não tem conversa. Ela me pega no escuro, no... Como é que chama? Lá no... Como é que chama? O túnel. Ah, se ela me pega no túnel. Ah, se ela te pega no túnel. Eu vou vomitar. Vou vomitar tuberculose. Ai, meu Deus. A garrafa tá cheia de catarro. Tá cheia de catarro. Tá cheia de catarro. Que vermente. Que ver. Dê que é...